E aí, galera! Salve, salve a todos! Beleza, mano? Depois de 11 horas aí de live, tá? Ainda estamos aqui gravando pra vocês aí, galera. Então, fortalece aquele likezão. Se inscreve quem não é inscrito aí, mano. Vai ajudar aí muito o canal aí. Estamos muito próximos de alcançar 60 mil inscritos, tá? Mano, primeira impressão positiva do EFUTO23. Gostei demais, tá? Gostei demais. Não sei vocês aí do outro lado. Comenta aí embaixo o que vocês acharam aí, tá? Agora dá pra você movimentar a HUD, tá? Botar os botões que você coloca, chega a gameplay um pouco mais leve, muito mais rápida, tá? É a impressão do primeiro dia do EFUTO23. Daqui 10 dias eu posso estar dando porrada na cara lá, quebrando a cadeira, quebrando tudo. Porque o jogo pode estar aí voltando àqueles mesmos bugs do 22. Enfim, tá? É só hoje, nesse exato momento desse vídeo. Eu estou gostando e muito aí do game, tá? Vou estar mostrando pra vocês algumas coisas que chegaram aí, né? A respeito do game. Quem já acompanhou o Corujão já sabe. Quem não acompanhou o Corujão ainda, que não sabe, vai ficar sabendo aí a respeito agora. Beleza, mano? Deixa o seu like aí mais uma vez. Se inscreve, compartilha aí. Vamos bater 60 mil inscritos aí. Se você não acompanha o nosso grupo do Face, o nosso Twitter e o nosso Instagram, mano. Se o YouTube aqui não mandar pra vocês o nosso link, as nossas redes sociais vai estar solicitando nossos links das nossas lives e vídeos pra vocês aí. Beleza? Vamos lá, sem mais enrolação. Beleza, mano? Tamo de volta. Tamo aqui, ó. Isso aí é a página principal, tá, galera? Tirando esse quadrado aí azul com o nome futebol, pra mim ficou até legal, tá? Muita gente criticou, mas eu até curti, achei melhor do que o que tava anteriormente do 22, tá? Esse quadradinho aí quebrou a firma, tá, mano? Esse quadradinho quebrou a firma, tá? Muitos eventos, muitos eventos agora mesmo, com o MyClub, com o preparador, com o contrato todo selecionado aí de 5 e 4 estrelas, tá, mano? Agora vocês podem estar usando também aí a seleção como seu time padrão aí, seleção que vocês desejar, tá, galera? Missões aqui com os PECs Premium que chegaram aí também, beleza? Dos técnicos aqui, ó, a gente vai estar conversando depois num outro vídeo que eu vou soltar ainda hoje no canal a respeito se vale a pena ou não, tá, rapaziada? Os PECs aqui, na minha opinião, bom, eu ainda continuo achando que não vale a pena, mas se você quer ter aí e testar, beleza, tá, rapaziada? Não veio nenhum PEC épico ainda, talvez numa próxima quinta-feira, tá? Aqui, ó, muitos eventos aqui, é, mano, muitos eventos mesmo, tá? Muitos eventos agora bacana aí, com preparadores, com o MyClub, tá? Com o contrato selecionado, como eu disse pra vocês aqui, e aqui nesse, nesse outro aqui, é, aquele Atlético aqui, ó, Atlético Atende, que tem mais um evento ali, é, aqui da Liga do México, tá? Esse evento tá isolado, não sei porquê, mas é mais um evento aí da Liga do México pra vocês tá jogando, com certeza muitas pessoas vão ver esse evento ali, porque não é onde ficam os eventos, né? Os eventos ficam mais onde é os eventos. Esse aqui tá meio escondidinho, então, fica ligado aí nesse evento da Liga do México. E voltando aqui, mano, tá? É a Rude que eu falei pra vocês. Galera, deu 11 horas de live, mano, eu tô gravando aqui, vai passar algumas coisinhas, mas nada que impede que depois eu possa trazer num outro vídeo, vocês comentam aí, tá? É só pra vocês ficarem por dentro, beleza? Algumas coisas que eu tô lembrando agora, tá? É, aqui a jogabilidade, ó, agora vocês conseguem colocar aqui os botões aqui, aonde vocês achar melhor, tá? Você pode tá movimentando aqui sua Rude, é, salvando da forma que você desejar aqui, tanto a Rude, tanto o joystick aqui, aonde vocês achar melhor, tá? Vocês podem tá mexendo aqui na Rude e fazendo, é, deixando da melhor forma possível que vocês acham aí, pra vocês tá jogando. Os eventos offline, vocês agora conseguem também jogar eles no modo sim, tá? O próprio jogo, é, joga pra você aí, esse evento aí, o evento em offline aí, tá, galera? Além disso, mano, chegou alguns jogadores aqui também, no game aí, ó, é, essas cartas aí foi eu que criei, é, pode vir épica ou pode ser apenas lendária, tá? Esses dois Messi aí, ou até mesmo destaque. Pela Argentina, um Forlan pelo Cereso Osaka, tá? Esses dois Miura aí, Zico pelo Kashima Antres, e por enquanto, o Denis Bergkamp aí, é mais um jogador novo aí, é, a tá chegando aí no game, né? Sem contar aqui, o quê? Os uniformes aqui, da Liga Mexicana. Em breve vou tá atualizando pra vocês aqui, os uniformes, mano, tanto da Liga Mexicana, tanto de seleções aí, os mais bonitos, tá? Os mais top, isso aqui é a América do Norte aqui, ó, é a Liga Mexicana aqui pra vocês. Se você quer usar uma seleção aqui do Brasil, se você quer vir aqui na América do Sul, é, aqui embaixo, seleções aqui, e colocar o Brasil, tá? Muitas coisinhas chegaram, galera, como eu falei pra vocês, mano, eu não vou lembrar de tudo aqui agora, eu tô passando só um pente fino aqui, é, a lojinha aqui, ó, bem lembrado, ó, atualizou com três lendas, tá? Skolz, Elber e o Inamoto, então, você tem pontos aí pra vencer, tá? Vocês olham aqui em detalhe, e já resgata o jogador ali que você desejar. Eu tô com 33 mil pra vencer daqui seis dias, provavelmente eu vou resgatar os três, tá? Bem provável que eu resgate os três, se não chegar nada até lá, pra esses meus points aqui, tá, galera? Deve ter passado alguma coisinha? Deve ter passado? É, eu não consigo lembrar de tudo agora, aqui nas missões ali, ó, porque foram muitas coisas mesmo aí que chegaram. É, eu achei muito bacana, mano, muito bacana mesmo, deixou essa primeira impressão que a Konami nos passou desse 23 aqui, mobile, tá muito boa, tá? Muito boa, muito boa mesmo, tá? A gameplay ficou muito braba, pelo menos na live que a gente tava fazendo aqui jogando, a galera jogando também, todo mundo, pelo menos, foi feedback positivo, teve negativo também? Sempre vai ter, mano, nunca vai agradar a todos, tá? Mas, na minha opinião, foi muito top mesmo aí, tá muito top, essa gameplay agora, tá? Mano, é isso aí, é só pra não deixar em branco aí, vocês aí que não conseguiram acompanhar a live, trabalha, entre outras coisas aí, tá? Vou tá trazendo muitas coisas aqui no canal, mano, se inscreve aí, ativa o sininho, vamos bater 60 mil inscritos aí, pra vocês não perder jogadores bugados, chegou novos jogadores, mano, a gente vai tá trazendo pra vocês aqui, o Brasileirão foi meio que atualizado, vários clubes foram meio que atualizados também, tá? Muitos times saíram aí, Liga Turca, São Paulo, Vasco, Botafogo, vários times aí ficaram sem licença também no game aqui, não aparece jogador de time nenhum, tá? Vamos tá trazendo aí tudo em vídeos aí, no futuro, pra vocês, tá, mano? Por quê? Não sei, galera, questões de contrato, tá? Pitando um jogador novo, a gente traz aqui também, o PEC embaixador do Arnold, que era pra vir, não veio, talvez deve vir agora na próxima quinta, a Konami não falou nada, tá? Só pra vocês verem, a Konami, ela bateu certinho, o servidor não fechou mais, mano, então dá pra você ver que deram a evoluída aí da beta do 22 para o 23, parece que agora está andando, tá, galera? Ó, segue o grupo do Facebook, Twitter, Instagram, hoje ainda vai ter live, mano, vai ter live sim, hoje, vou tirar um cochilo aqui, lá pra umas 6, 7 horas, a gente volta de novo aí, botando pra atorar, ver se realmente essa gameplay tá brabíssima, ou a Konami vai nos tapear mais uma vez, tá, galera? O que importa é que nesse certo momento ficou muito bom. Comenta aí, mano, o que vocês acharam aí realmente, mas sem clubismo, sem nada, tipo assim, gostei, Barão, tá top, tá top, não gostei, Barão, isso aqui e tal, isso ali, isso ali, tá, comenta pra gente saber aí o que vocês estão achando. Beleza, mano? Satisfação a todos, obrigado pela moral de sempre, rapaziada, deixa o like, hein? Fui, mano, hoje.